Em comemoração à 20ª Semana Nacional de Museus, uma iniciativa do IBRAM, a equipe do Museu Municipal de Berlândia preparou uma série de quatro breves vídeos que, além de oferecer ao público uma reflexão conceitual, apresentam um panorama histórico acerca das entidades museológicas, convergindo na própria formação e desenvolvimento do nosso museu. Com isso, espera-se não somente refletir sobre o tema da iniciativa, o poder dos museus, mas, sobretudo, mostrar o poder transformador da sua interação com seu público, a qual busca informar e produzir conhecimento em fomento de uma vida cidadã mais plena e consciente. Neste vídeo, iremos falar sobre a história dos museus no Brasil, o poder dos museus. Atualmente, o Brasil conta com 3.894 museus cadastrados no Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Esses museus estão divididos entre públicos e privados e podem estar categorizados em dez diferentes tipologias de acervo, sendo elas antropologia e etnografia, arqueologia, arquivístico, artes visuais, ciência e tecnologia, ciências naturais e história natural, história, imagem e som, virtual e outros. Além disso, os museus brasileiros também estão atualmente divididos em oito temáticas principais. Tal pluralidade reflete não somente a diversidade cultural do país, como também a história dos museus no Brasil e suas consequências. O surgimento dos museus brasileiros foi marcado pelo que Stuttgart nomeou como Era dos Museus, um período que compreende o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, quando os museus internacionalmente estariam em seu ápice de relevância social e científica. Nesse momento, o aumento de instituições museológicas em todo o país foi o mais expressivo e, consequentemente, os temas relativos à museologia começaram a ser objeto de estudos nacionais. Entretanto, um século antes, já surgiam no Brasil instituições com objetivos muito próximos aos de museu. Esse é o caso da Casa da História Natural, criada em 1784, no Rio de Janeiro, e popularmente chamada de Casa dos Pássaros. Nessa instituição, diversos animais brasileiros eram preparados para serem enviados à curte. As questões relativas a conservar, colecionar e ao objetivo de expor acervos presentes ainda hoje nos museus eram centrais na Casa da História Natural, mesmo que as exposições tenham sido realizadas apenas em Portugal. Entretanto, o papel de interpretar, investigar e causar reflexão não fazia parte desse modelo institucional. Sem essa importante característica, a Casa dos Pássaros ficou muito ligada apenas à figura de seu administrador, popularmente conhecido como Xavier dos Pássaros, e em 1813 foi abandonada e extinta por Dom João VI. Mesmo não atendendo todos os critérios para ser considerada um museu, e havendo também discordância entre os próprios estudiosos da área, a história da Casa de História Nacional demonstra como os objetivos políticos eleitos pelas instituições estão marcados por relações de poder. Toda a sua estrutura baseada em coleta de espécimes brasileiras para envio a Portugal reflete a lógica colonial do período. Após o encerramento das atividades da Casa de História Natural, foi fundado o Museu Real em 1818. A instituição, que viria a se tornar o Museu Nacional, foi criada por Dom João VI e surgiu no contexto de iniciativas nacionais voltadas para a criação de instituições culturais após a chegada da família real portuguesa à colônia. No âmbito internacional, nesse período, os museus objetivavam ser espaços de exibição de riqueza e demonstração de poder de cada nação. Nesse sentido, o Museu Real iniciou suas exposições com coleção doada pelo próprio Dom João, que pretendia inicialmente tratar sobre ciências naturais, especialmente botânica e zoologia. O próprio teor do acervo inicial depunha sobre a visão ainda colonial presente em sua administração. Enquanto museus europeus criavam exposições pautadas em exibição de poder e autoafirmação de identidades nacionais, o Museu Real ainda focava em exposições de ciências naturais, mais uma vez optando por investir em uma imagem de Brasil como local caracterizado apenas pela exuberância da natureza. Mesmo que ao longo de sua história ele tenha sido capaz de se reinventar e servir a diferentes objetivos sociais e políticos, o primeiro grande museu do país tem seu surgimento marcado por aspectos da colonialidade. Sua história começa marcada pela visão europeia do Brasil, na qual as maiores riquezas nacionais seriam aquelas provenientes da natureza e não da cultura nacional. Essa função de valorização do aspecto natural do país, em detrimento da história e da cultura, foi a marca da grande parte dos museus nascidos no século XIX. A principal dificuldade desse formato de museu voltado para uma história natural era conquistar o interesse do público local, uma vez que essas instituições foram formadas pensando em propiciar o acesso estrangeiro à fauna e à flora brasileira. Ao longo do século XIX, surgiram outros museus no Brasil, como o Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, o Museu do Exército, em 1864, o Museu Paraense Emílio Gildes, em 1866, o Museu da Marinha, em 1868 e o Museu Paranaense, em 1876. Esses são exemplos de instituições que são fruto do período imperial e, por isso, tiveram sua atuação marcada pelos objetivos do governo de Dom Pedro II. Nesse momento, os museus brasileiros deram destaque e prestígio às Forças Armadas e às questões científicas. Era necessário fortalecer a imagem do governo para que suas políticas fossem aceitas. Esses museus foram usados para prestigiar personalidades e setores do governo e da sociedade, de acordo com a demanda do imperador. Permanecia ainda o padrão de importação de ideias europeias para as instituições, mas, ao mesmo tempo, os museus eram usados como espaços de construção de identidade nacional, mesmo que sem considerar a pluralidade cultural do país. Os museus funcionavam, então, como agentes de manutenção e fortalecimento do poder político vigente. O uso dos museus como formador de identidade ganhou novas roupagens a partir da Proclamação da República. O Museu Nacional, derivado do anterior Museu Real, teria papel fundamental nesse período. Localizado, então, no Palácio Imperial de São Cristóvão, foi o espaço-sede da Primeira Assembleia Nacional Constituinte, onde foi assinada a Constituição Republicana de 1891. O poder de transformação cultural dos museus era usado não somente do ponto de vista de tentativas de construir uma identidade que fosse social e cultural, mas também através dos usos simbólicos dos espaços, que começavam a ser ressignificados. É nesse sentido que foi criado, em 1922, o Museu Histórico Nacional, como parte das comemorações do Centenário da Independência, mais uma vez, ressaltando a importância dos museus como componentes da identidade nacional. Dez anos depois, esse museu passou a oferecer o Curso de Museus, iniciativa pioneira no país com a função de formar uma elite de profissionais para o trabalho nos museus. Essa foi a lógica comum nos museus brasileiros até a era Vargas, quando o papel da cultura nas ações estatais foi revisto. Em 1934, foi criada a Inspetoria de Monumentos Nacionais e, através da institucionalização de diversos setores culturais, modelos mais rígidos foram adotados na defesa da visão do país como um Estado nacional, forte e autoritário. Em 1937, foi criado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que substituiu a Inspetoria. Nesse momento, o Estado iniciava a introdução de intelectuais reconhecidos na produção de instrumentos institucionalizados de políticas de preservação do patrimônio cultural. Ainda nesse sentido, em 1940, foi criado o Museu Imperial e, em 1944, o Museu da Inconfidência. A criação desses museus nesse período demonstra como os museus têm também o poder de oferecer releituras do passado. Para ressignificar a República, o governo optava, então, por reavaliar a história da Colônia e do Império. Essas instituições tentavam oferecer novas narrativas sobre a brasilidade e heróis nacionais. Com a aproximação da metade do século e a popularização das ideias modernistas, fundavam-se, na década de 1940, o Museu de Arte de São Paulo e os Museus de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro. Como marcos da arquitetura modernista, destacaram-se também o Museu da República e o Museu Vila-Lobos, ambos da década de 1970. Nesse momento, os museus passavam a lidar com a função de criar não somente um passado, mas também com um poder transformador para o futuro inscrito nos ideais modernos. Esse movimento foi contido pela ditadura militar, quando a censura foi somada à implementação de uma política cultural baseada no controle. O Conselho Federal de Cultura, de 1966, seria um dos principais órgãos responsáveis. Em 1983, já nas proximidades do final do período militar, foi criado o Programa Nacional de Museus. Dois anos depois, foi criado o Ministério da Cultura, já no processo de redemocratização do país. Nesse momento, os museus entraram no processo de maior autonomia local e os projetos governamentais passaram a caminhar nesse sentido. Em 2003, era lançada pela primeira vez a Política Nacional de Museus, mesmo período em que foi criado o Departamento de Museus do IPHAN, que viria a se tornar o atual IBRAM, marco no sentido da instituição de parâmetros para a profissionalização dos museus brasileiros. A história dos museus brasileiros e as diferentes funções sociais e políticas que os museus apresentaram nos últimos séculos evidenciam que os museus, enquanto espaços de cultura, têm o poder de transformar ou poder de fortalecer os poderes vigentes, de ressignificar o passado ou de propor novas perspectivas de futuro. É por isso que as instituições precisam fazer suas escolhas de forma consciente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto